Gente, ó, temos aí, iniciando o nosso pouso aqui em Santo Ângelo, mais um pouso aqui pra vocês, do Borg 737-800, hoje com essa visão aqui pra vocês, ó, dá uma olhadinha aí, as lavouras aí, toda amarelinha, se preparando aí pra colheita da soja, se lá na região das missões. Vamos aproximando aí do aeroporto, aqui de Santo Ângelo. Estamos vindo de Maceió. Saímos 11 da manhã de lá, 3 horas de voo até Guarulhos e mais uma hora e meia até Santo Ângelo. Então, 4 horas e meia eu estava no Nordeste, tirando uma hora aguardando a conexão, 5 horas e meia nós estávamos no Nordeste. Agora estamos no Sul de novo. E aí galera, se inscreve no canal, dias onde vai, curte. Se vocês gostam dos meus conteúdos, dá uma mão aí. E aí E aí Vai descer. E aí E aí E aí Esse foi bruto a coisa. Então aí chegou, deu no chão. Esse aí, pozo, foi bruto, galera. Esse esteve é bruto. Ainda bem que o avião não tem estepe, né? Esse que é o problema. Estamos no chão. Sejam bem-vindos a Santo Ângelo. Permaneçam satados com seu centro de segurança afetelados até o completo estacionamento da aeronave. Tá aí galera, curta aí. Chegamos no Santo Ângelo de novo. Informamos que o seu desembarque será pelas portas dianteira e traseira da aeronave E por fileira, aguarda-se, assista até que a sua fileira seja convidada a desembarcar. Aí E em prensa das portas de trazer os amores. Valeu galera. Valeu galera.